A horta amanheceu na confusão, sem fim Havia uma nova plantação, e assim Sementes foram plantadas, mas não identificadas Um mistério sem fim O espinafre junto com a crião, então Viraram detetives da missão, e o feijão Chamou a cor e a salsinha, o repolho e a cebolinha Pra ajudar a descobrir Vocês vão por ali, que nós vamos por aqui A investigação virou um caos, e ali Ninguém sabia mais o que fazer E aí, tudo virou uma salada Uma bagunça danada E nada pra concluir No final do dia um broto então Surgiu Uma plantinha verde ali do chão Saiu O repolho ficou de olho E a cor viveu o que houve E o mistério acabou A nova plantação era de tomate Viva a vida verde! A horta amanheceu na confusão, sem fim Havia uma nova plantação, e assim Sementes foram plantadas, mas não identificadas Um mistério sem fim O espinafre junto com a crião, então Viraram detetives da missão, e o feijão Chamou a cor e a salsinha, o repolho e a cebolinha Pra ajudar a descobrir Vocês vão por ali, que nós vamos por aqui A investigação virou um caos, e ali Ninguém sabia mais o que fazer E aí? Tudo virou uma salada Uma bagunça danada E nada pra concluir No final do dia um broto então Surgiu Uma plantinha verde ali do chão Saiu O repolho ficou de olho E a cor viveu o que houve E o mistério acabou A nova plantação era de tomate Viva a vida verde! Lá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma